Praia Grande é a sede do projeto piloto implantado pelo Estado para agilizar o primeiro atendimento feito às vítimas de afogamento. O Centro de Reanimação de Afogados funciona na cidade até o final do Carnaval. O equipamento está instalado no bairro Mirim, ao lado da sede do Corpo de Bombeiros. O esforço conjugado da Secretaria de Saúde, do Centro de Afogados e a equipe, e o bombeiro, também por outro lado, com os guarda-vidas, que ele aumentou bastante a quantidade de guarda-vidas aqui na orla da Praia Grande, que diminuiu sensivelmente os índices de afogamento. O Centro dispõe de uma equipe composta por um médico e dois enfermeiros. Além disso, a estrutura ainda é acompanhada de uma viatura que pode ser utilizada para o deslocamento até a ocorrência. Sabendo do fato, a gente pode ir até lá e numa situação de afogamento que tem vários graus, onde se impõe uma invasão da via aérea, uma oxigênio-terapia, aí já é iniciado o precocemento na própria orla. Porque é um grupo que já faz isso, não na areia, mas em São Paulo, nos acidentes de rua, junto com o águia, junto com o bombeiro. Então eles têm essa propriedade. A dona de casa, Joana Maria, residente no bairro Imperador, foi atendida pelos profissionais do centro, inclusive com o apoio aéreo do helicóptero Águia. Ela entrou no mar, se desequilibrou em um banco de areia e por pouco não se afogou. Eu fui muito bem atendida, um médico muito bom, cuidado com o mar, que é muito trançoeiro.